O Chama Torobadi, hoje nós vamos ouvir a reclamação de um empresário da região do bairro universitário de Cascavel, também aí da região sul. É, ele nos chamou no 991-170028, dizendo o seguinte, o excesso de poeira tem feito com que ele trabalhe com as portas do seu estabelecimento fechadas. A situação da rua Emílio Baltites vem preocupando os comerciantes e moradores. Desde que a fresa passou por aqui, os buracos tomaram conta da via e a poeira nem se fala. Nesses dias mais secos, os comerciantes precisam trabalhar com as portas fechadas e sofrem muito com o calor. O seu Valtuir chamou a nossa equipe para falar dessa situação, que está complicada, seu Valtuir. Há quanto tempo vocês estão enfrentando as dificuldades aí por conta dos buracos e também da poeira? Bom, assim, já fazem uns quatro a cinco meses, né? Mas o que tem piorado a situação agora foram nos últimos 45 dias. Porque eles já fizeram um trabalho de tapa-buraco, mas em poucos dias já começou a abrir novamente. Começa a passar caminhão pesado, com chuva e o que acontece? A gente tem que trabalhar com portas fechadas, tem clientes que às vezes passam e falam Eu não sabia que vocês estavam trabalhando porque eu vi a porta fechada. Limpando três a quatro vezes por dia está insuportável. A gente entende que são várias obras da cidade, eu sei que eles devem estar assim com bastante apurados, mas não custa passar aqui em meia hora, uma hora, Acabar tapando esses buracos, que acaba com a nossa poeira e resolve o nosso problema. O perigo aqui também a gente percebe que muitos veículos acabam desviando é o risco de acidentes. Exatamente isso que acontece. Não dá para deixar a carro estacionado aqui. Se você deixar a carro estacionado, o pessoal passa a cinco centímetros do teu. Esses dias uma pedra bateu no meu. Não foi muita coisa, mas fez uma pequena marquinha. Então está complicado. Realmente a gente pede para o prefeito, para o secretário de obras que dê uma olhada com carinho na nossa rua.